Boa tarde pessoal, me chamo Matheus. Boa tarde pessoal, meu nome é Pedro. Boa tarde a todos, meu nome é Frederico e nós somos da Unesp de Via Solteira. E aqui nesse vídeo daremos início falando um pouco mais sobre esse trabalho relacionado aos plintossolos, falando um pouco mais sobre as características, a importância, a formação, os fatores limitantes no uso da agricultura, para poder conhecer um pouco mais sobre essa ordem de solos que também é muito importante e deve ser difundida aí no meio acadêmico, ok turma? E agora sem enrolação, toca o vídeo! E aí pessoal, para dar início aqui no trabalho eu vou falar um pouco sobre a formação dos plintossolos e também um pouquinho sobre a importância junto com o resto do pessoal. Os plintossolos são solos formados por expressiva plintitização, ou seja, eles possuem a presença de plintitas, que são pequenos nódulos de argila, ferro e alumínio, formando pequenas manchas vermelhas, amarelas e vermelhas amarelas nesse solo. Seus horizontes diagnósticos são o horizonte plíntico, o concrecionário e o litoplíntico. O plíntico é caracterizado pela quantidade igual ou maior a 15% de plintita por volume e pelo menos 15 cm de espessura. Já o horizonte concrecionário, ele é caracterizado pela sua constituição de 50% ou mais por volume de plintitas e petroplintitas também, podendo ser um horizonte AC, EC, BC ou CC. Para ser considerado diagnóstico, deve ter no mínimo 30 cm de espessura. Já o horizonte litoplíntico, ele é formado por petroplintitas contínuas, ou seja, bastante. Possui blocos de petroplintita com tamanho mínimo de 20 cm, com fendas separando eles, uma das outras, por 10 cm ou mais. E também para ser considerado como um horizonte diagnóstico, ele deve ter uma espessura de 10 cm ou mais, ou seja, 10 no mínimo. Por conta dessa estrutura, já mencionada anteriormente, ocorre o impedimento da penetração de raízes e o fluxo de água nesse perfil do solo. E também ele contém pouca ou nenhuma matéria orgânica. Os plintossolos, no geral, são fortemente ácidos, com saturação por bases baixa e atividade da fração argila baixa também. Mas existem algumas exceções, é claro, onde pode apresentar saturação por base média a alta e argila de atividade alta. Os plintossolos podem ser divididos em três subordens diferentes, sendo elas o plintossolo pétrico, que é o solo com horizonte concrecionário ou litoplíntico, o plintossolo argilúvico, que apresenta horizonte plíntico e horizonte b-textural ou caráter argilúvico. E os plintossolos ápricos, que são solos que não se encaixam nas subordens anteriores mencionadas. Boa tarde pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a ocorrência dos plintossolos no Brasil, bem como sua distribuição nas regiões, e também eu vou falar um pouquinho sobre a sua importância no geral. O ambiente que ele ocorre são zonas quentes e úmidas, estações secas e bem definidas, ou que apresentam um decréscimo acentuado de chuvas. Ele também pode ocorrer em zonas equatoriais, perúmidas e esporadicamente em zonas semiáridas. Ele ocorre também em terrenos de várzea, áreas com relevo plano ou suavemente ondulado, terços inferiores de encostas, com oscilações de lençol freático, planícies aluvionais e situações que impliquem no escoamento lento de água do solo. Agora passando para a distribuição, ele ocorre largamente no estado do Amazonas, do Amapá, Ilha do Marajó, Baixada Maranhense, o norte do Piauí, o sudeste de Tocantins, norte de Goiás, no Pantanal e na Baixada da Ilha do Bananal. Ele tem uma maior predominância na parte norte e central do país, e ocupa aproximadamente 6% da área do território nacional. Nesse mapa da esquerda, a gente pode ver uma representatividade geral das mais conhecidas ordens de solo, inclusive a do plintossolo, mas como ele ocorre em uma quantidade bem pequena, ele não se destaca muito bem nesse mapa. Já nesse mapa da direita, a gente tem a porcentagem e a distribuição real dos plintossolos no Brasil, que corresponde a 6,82%. Fala pessoal, beleza? Agora eu estarei dando início falando um pouco mais sobre as reais limitações do uso dessa ordem de solos, o plintossolo, na agricultura. Ela não é tão conhecida, mas deve ser feita da maneira correta para que não haja problemas aí no desenvolvimento e nos trabalhos futuros, beleza? Bom pessoal, os principais fatores limitantes e que acabam prejudicando, dificultando o trabalho nesse tipo de solo, seria o excesso de umidade, a baixa profundidade que esse solo apresenta e também a presença de camada de petroplintita. Os plintossolos em geral apresentam um potencial agrícola, principalmente por conta que estão presentes em áreas de relevo plano e suave ondulado, sendo muito utilizados para o cultivo de arroz irrigado. Aqueles que possuem um horizonte concrecionário são usados para a produção de material para a construção de base de estradas, e a principal limitação do seu uso se deve pela baixa fertilidade, que é natural, elevada acidez, altos teores de alumínio e também problemas com a drenagem, como já mencionado anteriormente. Eles possuem condições físicas que são às vezes tão ruins, a ponto que os equipamentos acabam se desgastando de uma forma bem mais rápida do que o normal. E como em qualquer outro tipo de solo, o procedimento é padrão, realizar uma análise de solo bem completa para conseguir analisar as características tanto físicas como químicas daquele solo. Essa ordem compreende solos formados sob condições de restrição à percolação da água, sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade, que tem como consequência a formação de um horizonte plíntico. O impedimento à livre drenagem pode ser resultante da existência de um lençol freático mais superficial, em algum período do ano, o que ocorre em áreas de cotas inferiores com relevo plano, como depressões, baixadas, terços inferiores de encostas, ou devido à existência de camadas concrecionárias ou materiais de texturas argilosas, como nas áreas de surgente e em condições de clima tropical úmido. Com relação aos problemas e dificuldades voltadas à baixa fertilidade do solo, é recomendado fazer o uso de algumas operações agrícolas, como, por exemplo, a adubação de cobertura e até mesmo o intenso preparo de solo, para que seja possível a produção. É um solo que pode ser utilizado pelos agricultores, porém, com devido cuidado, pois, como já mencionado, as ferramentas acabam se desgastando bem mais rápido do que o normal, e também por ser um solo que possui um excesso de umidade e a presença de camadas de petroplintito, o que acaba dificultando, e muito, o trabalho mecanizado no campo. Bem por isso, é preciso ter as devidas precauções para o preparo e manejo desse tipo de solo. E, por muitas vezes, pequenos e médios agricultores não têm a opção de escolher um solo de melhor qualidade, aquele que seja mais fácil trabalhar de maneira mecanizada e que proporcione uma produtividade maior, sendo necessário o uso do plintossolo. Mas o mais recomendado é que este seja conservado e mantido, principalmente devido à localização, que, muitas vezes, é próximo a áreas de APPs de preservação permanente ou de rios e corre, que pode acelerar a degradação ambiental. E aí E aí E aí Bom, Piazada, mais um vídeo. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Já sabe, deixe aquele like para poder apoiar o canal. Também não esqueçam de estar se inscrevendo e compartilhando para amigos e familiares, vocês não têm noção o quanto isso me ajuda. E também só relembrando que esse vídeo e demais conteúdos relacionados com essa ordem, que seriam os plintossolos, vão ter um ênfase maior, tanto no Instagram, que vai estar aparecendo aí para você o Instagram do canal, como também alguns trabalhos a mais que serão desenvolvidos no decorrer do tempo aqui na faculdade, beleza? Bom, turma, mas muito obrigado a todos que assistiram até aqui, agradeço muito também pela atenção de vocês. Grande e forte abraço, fiquem com Deus, valeu, falou e fui!